Salve nação gremista, sejam todos bem-vindos ao canal Imortal e nesse vídeo vamos atualizar as informações do Grêmio para essa terça-feira tem informação vindo de Salvador sobre uma suposta proposta do time do Bahia para o Diogo Barbosa, nosso lateral esquerdo que veio do Palmeiras com um contrato bizarro e até agora não engrenando o Grêmio e também vamos falar do nosso adversário nas quartas de finais na Copa do Brasil o Vitória, um jogo perugoso, um jogo difícil a gente precisa destacar aqui no vídeo enquanto rola a intro, se inscreve no canal, deixa teu like e assine o sininho das notificações, beleza? É isso aí rapaziada gremista, vamos começar então falando de Copa hoje à tarde foi definido Grêmio e Vitória da Bahia vão se enfrentar pelas quartas de finais da Copa do Brasil o Grêmio tem que tomar muito cuidado, tratar esse jogo como um jogo importante, um jogo grande porque o Vitória da Bahia não é qualquer time não é aquele time, mas também não é o dos piores com certeza a equipe do Vitória é muito melhor que os adversários que o Grêmio enfrentou pela fase de grupos da Copa Sul-Americana gente, o Grêmio tem mais de um mês ainda para o primeiro confronto acontecer no Barradão o primeiro jogo será dia 28 de julho e o segundo dia 4 de agosto na Arena até lá o Grêmio precisa engrenar no Campeonato Brasileiro as vitórias, as primeiras vitórias precisam aparecer até lá a confiança consecutivamente, se o Grêmio conseguir vencer o Santos conseguir engatar algumas vitórias com certeza o Grêmio vai chegar muito forte para este jogo para essas quartas de finais contra a equipe do Vitória, beleza? gente, outro assunto do momento que está circulando várias e várias informações é de Diogo Barbosa no Bahia hoje à tarde o seu agente, o seu empresário, negou disse que o Diogo Barbosa está bem aqui, etc que não vai sair do Grêmio mas as informações que eu estou obtendo por agora é manchete em Salvador é que o Bahia formalizou uma proposta por Diogo Barbosa será agorizado o que pode acontecer? o Grêmio que fez um contrato bizarro com o jogador eu nunca vi na minha vida esse contrato o Grêmio que pagou 10 milhões de reais por 25% do passe do Diogo Barbosa e sendo que o Diogo já era reserva na equipe do Palmeiras ele pagou 10 milhões por 25% do passe do jogador e em dois anos o Grêmio adquiria mais 25% ou seja, o Grêmio em dois anos iria ficar com 50% do passe do atleta eu estou tentando colher mais informações ainda se isso é verídico, se o Bahia fez mesmo a proposta se o Bahia quer mesmo contar com o nosso lateral esquerdo Diogo Barbosa mas deixe sua opinião aí no comentário se vocês concordam se tiver mesmo a proposta oficial do Bahia vocês acham que o Grêmio tem que liberar ou não o jogador para jogar em Salvador? deixe seu comentário se inscreve no canal e deixa teu like, beleza? fui!